Esse ano, nessa última safra de soja, a gente teve um grande número de problemas de estabelecimento de plantas da lavoura, então foi bem difícil, o início da safra de soja foi bastante prejudicado por doenças de solo, por fungos que estão na semente, que estão no solo também, e isso ocasionou uma queda de produtividade muito grande, porque a gente teve esse atraso, muitas áreas tiveram que ser replantadas até mais do que duas vezes, isso ocasionou um atraso na janela de plantio e prejudicou bastante, então o controle biológico vem para ajudar justamente nessa parte dos problemas radiculares, dos problemas que vêm com a semente, dos fungos, as doenças que vêm com a semente, e também a parte de nematóides que o Paulo vai falar em outro momento. Então, hoje a gente tem diversos produtos já registrados, está crescendo o registro de produtos biológicos, principalmente a base de tricoderma, de bacilos, de diferentes espécies de bacilos, e esse tipo de controle é um controle que deve ser visto de maneira diferente do controle químico, a gente não pode esperar o mesmo resultado que a gente obtém com o controle químico, então o controle biológico deve ser construído ao longo das safras, começando principalmente nas culturas de cobertura, na cultura de inverno, começar a aplicar os produtos biológicos para ir introduzindo esses micro-organismos no sistema e com isso conseguir reduzir um pouco os organismos que causam as doenças, então essa é a ideia do controle biológico. A gente tem alguns produtos que estão hoje no mercado já mostrando uma eficiência bem interessante, mas a gente tem que entender, o produtor tem que entender que não pode esperar o mesmo resultado que a gente obtém com o controle químico, é um efeito que tem que ser construído. As pesquisas que estão sendo realizadas no momento são pesquisas através da utilização de fungos e bactérias no controle dessas pragas, os nematóides. Por quê? Porque são umas pragas que atualmente estão crescendo muito na agricultura. Muitas vezes o produtor não percebe que esses nematóides estão na sua lavoura e acaba atribuindo esse problema a outros patógenos. Então, se recomenda sempre que um produtor faça uma análise de nematóides para ver o que ele tem na sua lavoura e, com isso, ele decidir qual tipo de produto que ele vai estar utilizando para o controle dessa praga. O que é recomendado hoje? Hoje são recomendados produtos à base de fungos e bactérias. Aqui no mercado existe aproximadamente 23 produtos registrados para esse controle dessa praga. No caso, 80% são bactérias e os outros 20% são à base de fungos. Então, se utilizam muitas vezes as bactérias para um controle inicial desse nematóide associado a um fungo que tem um desenvolvimento mais lento que vai controlar esse nematóide a partir dos 20, 20 e poucos dias de desenvolvimento da planta.